Urgente! Reviravolta política! Impeachment de Lula ganha força e fica mais próximo. Cara, o impeachment do Lula fica muito mais próximo do que estava. Hoje você vê os petistas celebrando a cassação do presidente Bolsonaro, do Bolsonaro ter sido colocado inelegível, uma festa dos petistas em todos os lados. Mas a realidade é uma só. Esse impedimento do Bolsonaro, essa cassação ao Bolsonaro, agora que Bolsonaro é uma carta fora do baralho, o impeachment do Lula fica muito mais próximo. E muitos acreditam que já é uma coisa eminente. Vá no comentário e diz para mim, você acredita que agora o impeachment do Lula está mais próximo? Se você acredita que sim, coloca que sim. Se você acredita que não, bota não. Quero fazer uma enquete aqui para a gente ver como é que vocês estão pensando sobre isso aí. Meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa. Se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se no canal. Já estamos chegando a 280 mil inscritos, graças a você. Nós precisamos, nessa hora em que o Bolsonaro foi injustiçado, é nos unir. Vamos nos unir, porque nós precisamos usar aquele ditado que diz o que ri por último, rir melhor. Eles estão rindo da gente. Eles estão fazendo chacota da gente. Mas chegará o nosso tempo de rir. Aquele que ri por último, ri melhor. Então espalhe isso aqui para o grupo de WhatsApp, Telegram, em todos os lados, vamos fazer um trabalho para que nós venhamos vencer. Para que o Brasil vença. Uma coisa é certa. O Brasil não pode virar um comunismo. O Brasil não pode virar uma Venezuela. Não pode virar uma Argentina. E isso vai depender de você. Cada um de você trabalhando junto para essa vitória do nosso Brasil. O nosso trabalho é totalmente independente. Não recebemos dinheiro de ninguém. Então você é aquele que apoia o nosso trabalho. E está aqui. VidaGringapix.gmail.com É uma maneira de você ajudar o nosso canal. Esse pix vai estar no nome da Terezinha. Não se preocupe com o nome. É o que nós temos hoje. Onde vocês podem ajudar. Então vamos direto ao assunto. Fazer essa analogia aqui. Do que saiu até na grande mídia. Isso aqui é muito interessante. Olha isso aqui para você entender do que a gente está falando. Vamos aqui botar isso aqui. Olha o que eu venho falando a vocês já há algum tempo. Olha isso aqui. Inegilibilidade de Jair Bolsonaro é notícia ruim para Lula. Eu venho falando isso para você já tem algum tempo. Que a jogada dos três pilares. Quando você olha os comunistas. Lula agora comunista. Confesso ele diz. Ele tem orgulho de ser chamado de comunista. Você tem os globalistas. Você vê a Rede Globo. O meio de comunicação. Você vê as forças armadas. Tudo globalista. E você vê os conservadores. Eu e você. Que lutamos pela liberdade. Lutamos pelo Brasil melhor. Então nós temos esses três grupos. E a visão foi sempre a mesma. Os globalistas se juntaram. Se uniram aos comunistas. Ao Lula. Para conseguir derrubar o Bolsonaro. Uma vez o Bolsonaro derrubado. Eles ainda tinham medo do Bolsonaro se levantar. Então eu acho. Isso aqui na minha opinião. Tá pessoal. Esse julgamento do Bolsonaro. Esse era o plano B deles. Se Bolsonaro tivesse ganhado as eleições. Eles tinham já o plano B. Por isso tanta pressa para julgar o Bolsonaro. Esse julgamento. Ele estava preparado. Mesmo em caso que Bolsonaro ganhasse as eleições. E eles tirariam o Bolsonaro do poder. Usando o plano B. Essa sempre foi minha visão. De qualquer forma. Eles fariam de tudo. Para tirar o Bolsonaro do poder. Uma vez que Bolsonaro não é mais presidente. Eles precisavam acabar com a imagem de Bolsonaro. Isso nunca vai acontecer. Porque eu e você. Não vamos lagar a mão do Bolsonaro. Nós vamos continuar lutando para isso. Mas a visão era essa. Uma vez a carta. O Bolsonaro sendo uma carta fora do baralho. Agora a gente pode brigar. Lula e o sistema começam a brigar nesse momento. Por isso que já se fala de impeachment. Vamos entender. Olha só o que essa matéria diz aqui. E você diz para mim se você concorda. Inegibilidade de Jair Bolsonaro é notícia ruim para Lula. Sem o ex-presidente no circuito. O antipetismo caminhará isolado. Direita agora busca opções que herdem capital político bolsonarista. Então você sabe que os globalistas criaram um monte de mentira. Mas infelizmente as mentiras, a manipulação foi colocada na cabeça de vários brasileiros. Vários brasileiros acreditavam que Bolsonaro era malvadão. Tem brasileiro que acredita que Bolsonaro era canabalista. Tem brasileiro que acreditou que Bolsonaro matou as emas lá em Brasília. Tem brasileiro que acreditou em tudo que a mídia falou. Eram 24 horas por dia inventando, criando narrativas contra o presidente Bolsonaro. Que era fascista, futebolista, boxista, matou ema, comeu pessoas. Quer dizer, é uma coisa louca. Mas infelizmente muitas pessoas acreditavam. Então nós tivemos duas narrativas feitas. As narrativas mentirosas contra o presidente Bolsonaro, que falavam ele que era tudo. Tudo era culpa do Bolsonaro. Fizeram até agora, culpando quase o Bolsonaro, pelo submarino que afundou. Uma coisa assim absurda. Do outro lado você tinha a narrativa verdadeira contra o Lula. O antipetismo. Então nós tínhamos duas narrativas. O povo, 30 milhões de pessoas não votaram em branco ou simplesmente nem foram às urnas. E várias as outras votaram por manipulação. Mas a verdade é que tinham duas narrativas. Existia o povo antipetista, que a maioria do povo brasileiro tem um sentimento antipetista. A maioria do povo brasileiro realmente não gosta do Lula. sabe dos escândalos de corrupção, não esqueceu. Mas foram contaminados a votarem no Lula, porque na cabeça deles o Bolsonaro era pior. Agora, com o Bolsonaro fora do baralho, muda tudo. Vamos lá. Apesar da lacrosfera petista estar comemorando aos quatro cantos que o TSE determinou a ineligibilidade de Jair Bolsonaro por oito anos, quem pode ser impactado com essa decisão do tribunal é o seu principal adversário Lula. Explica-se. Sem Jair Bolsonaro no circuito, algumas bandeiras incorporadas pelo petismo nos últimos anos também morreram nesta sexta-feira. Cara, essas bandeiras não foram incorporadas exatamente pelo petismo. Essas bandeiras foram incorporadas pelos globalistas. As bandeiras são defesa à democracia. Então, os globalistas, a Rede Globo dizia que o Lula ia defender a democracia. O Estado Democrático, mesma coisa, democracia do Estado Democrático e Direito, Lula contra o fascismo ou contra o genocídio. Então, tudo isso, que Bolsonaro era genocida, Bolsonaro era fascista, antidemocrático, tudo isso foi levantado pelos globalistas, criado essa bandeira falsa, essa narrativa falsa, para manipular o povo. Sabendo que Lula era um corrupto, mesmo assim, preferir votar no corrupto do que no genocida. Foi aquelas coisas que nós falamos bastante no ano passado, que a narrativa era essa. É tentar colocar na cabeça do povo que Bolsonaro é um genocida. Porque a única coisa pior do que um corrupto seria você convencer uma pessoa que Bolsonaro é um genocida. E é isso que aconteceu. Então, tudo isso acabou. O Bolsonaro, fora agora, não tem mais o fascismo, não tem mais o genocídio, não tem mais o antidemocrata. Todas essas invenções, essas mentiras, caíram junto com ele. O Bolsonaro sai da política e tudo isso sai junto. Então, você tem uma direita, nesse momento, sem narrativa pronta. O petismo já tem a narrativa pronta. Corrupção, lavagem de dinheiro, comunista, confesso, fascista, democracia relativa, tudo isso. Então, vamos entender. Também caiu por terra aquela visão maniqueísta, petista, que é necessário conter autoritarismo e que o ex-presidente seria o único com intenção nada republicana e se instalar uma ditadura no Brasil. Sem Jair Bolsonaro no circuito, o antibolsonarismo também esvazeia-se agora. A única chama acesa nessa polarização é do antipetismo. E Lula, queira ou não, vai ter que lidar com toda uma rejeição que ainda está viva na mente do brasileiro médio. Principalmente, os escândalos de corrupção. Sem Jair Bolsonaro no circuito, caberá à direita trabalhar por um nome que seja viável politicamente. As opções existem. Romeu Zema, Taciso de Freita, Tereza Cristina, Eduardo Leite. São apenas quatro das opções. E todas elas sem a rejeição de Bolsonaro. Sem esse recal ruim. Sem polêmicas das costas. Então, nas costas. Então, você vê uma matéria totalmente globalista. Isso aqui é uma matéria globalista. E eles colocando a opinião deles. O que eles estão dizendo, praticamente? Praticamente, eles estão dizendo que o Lula pode ser impeachment a qualquer momento. O Lula pode cair a qualquer momento. Ontem, nós mostramos para você, para a gente trazer aqui para o contexto, falas como essa. Olha só. Vamos lá. Civilizatórios. Como avanços, direitos humanos. Civilizatórios. Civilizatórios. Eles vieram sendo construídos nos últimos dois séculos. E só aconteceu isso, só tem essa liberdade, só tem esses conceitos e esses avanços nas democracias liberais, representativas, constitucionais. Me diga, um regime que não tenha esse conceito, onde isso aconteceu? Não, só um. Se alguém me disser um, não há. Essa é uma construção das democracias. Então, quando a gente fala, há uma democracia relativa, qual dos valores da democracia você está relativizando? É a liberdade? É a Constituição? É a representatividade? Porque se a democracia é relativa, você vai ter que relativizar. Aqui você vê que, por exemplo, o Lula sempre foi comunista. Todos nós sabíamos. E eles também sabiam. Eles se fazem de besta. Por quê? Porque eles queriam tirar o Bolsonaro. E a única forma de tirar o Bolsonaro era manipular o povo em acreditar que existia um fascista. Existia um antidemocrático, que era o Bolsonaro. E como só podia existir um, eles passavam pano para o Lula. Mas, automaticamente, como o Bolsonaro ficou inelegível, a Globo já começa a atacar o Lula. A Globo começa a dizer que o Lula está falando sobre uma democracia relativa. Pessoal, não caia nessa conversa mole da Globo. Eles sempre souberam disso. A diferença é que agora estão dando uma junça em braço. Como que ficaram surpresos. Por quê? Porque agora eles querem levantar essas pessoas que foram manipuladas a apontarem o canhão para o Lula. Eles querem voltar a atacar o Lula. Agora entender que agora eles podem dizer que Lula é o antidemocrático. Que Lula é o comunista. Que Lula tem a democracia relativa. E a Globo e o sistema começarão a apontar para o Lula, para que o Lula venha a cair. O Lula pode ser impeachment. Entendeu? Vá no comentário e diz para mim. Qual você acha a probabilidade do Lula ser impeachment antes de 2026? Bota lá no comentário. 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 100%. No final desse vídeo eu vou falar para você qual a porcentagem, acredito eu, que é para que o Lula venha a ser impeachment até 2026. Assista até o final, você não vai perder. Assista para você entender. Esse vídeo aqui vai ser um vídeo de 20 minutos. Então você pode assistir até o final de boa, tá? Dá o seu joinha que você não deu ainda. Se não der, você esquece, tá? E joga no grupo do WhatsApp. Vamos terminar aqui. Vamos lá. O Estado não tentou relativizar? Ele não criou o conceito das quatro linhas, onde ele põe o que ele queria lá dentro? Mas ele não conseguiu, porque a democracia e a liberal representativa constitucional disse para o Bolsonaro. Para. Para. Então o Lula pode falar o que ele quiser sobre a democracia relativa. Se ele quiser relativizar, ele vai enfrentar as mesmas instituições que fizeram. Não para o... Se ele relativizar, se ele se tornar agora o antidemocrático, ele vai enfrentar a gente. Nós que tiramos o Bolsonaro, vamos tirar o Lula. Nós, nós, sistema. Então já está dizendo para o povo que foi manipulado que Bolsonaro era um malvadão? Olha, terminamos com um problema, mas nós temos um outro problema. O problema agora é o Lula. Vamos impeachmá-lo. Vamos parar o Lula. Vamos parar o Lula. É isso que está falando. Olha aqui, a mesma coisa que foi falada aqui. Olha só. A declaração do Lula nada mais é do que um estelionato eleitoral. Por que estelionato eleitoral? Porque na eleição de 2022 discutiu-se muito poucos as propostas. Discutiu-se basicamente democracia. E o Lula era o candidato que representava a esperança de redemocratização da normalidade democrática do... Entendeu, pessoal? Aqui está jogado. Ele diz que o Lula existiam dois candidatos. Não eram uma campanha de propósitos, mas era uma campanha do candidato que era o democrata e o candidato antidemocrático. Então o sistema conseguiu colocar na cabeça de milhares de pessoas que o Bolsonaro era o antidemocrata, Bolsonaro era o golpista, Bolsonaro era o fascista, Bolsonaro era o genocida. E aí eles conseguiram fazer até o não sei como, colocar na cabeça das pessoas que Lula era democrata, que Lula era do bem. É aquela falácia. O Lula foi presidente durante dois mandatos e não criou comunismo no Brasil. O Lula foi presidente por dois mandatos e não foi um fascista. É isso que eles queriam dizer. Ainda que Lula já tinha mandado o repórter americano embora, né? O cara estava mandando repórter embora, jornalistas embora. Mas ele não conseguiu. Por que o Lula nunca conseguiu estabelecer um comunismo no Brasil? Porque querer não é poder. Querer não é poder. Então isso aqui foi um trabalho que os globalistas fizeram para convencer as pessoas disso. Só que eles sabem, eles sabem que o Lula não cometeu nenhum erro aqui. O Lula falou a verdade. Eles sabem quem é o Lula. O Lula sempre foi comunista. Quando ele diz que o Lula, ele fala aqui, ó. Quando ele fala sobre isso aqui, ó. O Lula nada mais é do que um estelionato eleitoral. Um estelionato eleitoral. Isso é mentira dele. Ele sabe que o Lula não é um estelionato eleitoral nesse caso. O Lula sempre disse que era um comunista. O Lula sempre mostrou-se ser um fascista. Todo mundo sabia. Só que ele precisava esconder o fato de que Lula era um ditador. De que Lula é um fascista. De que Lula é um comunista. Para poder apontar o canhão para o Bolsonaro. Agora que Bolsonaro caiu, ele se finge surpreso para manipular as pessoas e dizer, ó, eu estou chocado. Eu não sabia. Foi uma eleição onde o Lula defendia a democracia. E o Bolsonaro era o golpista. Mas agora que esse Mandela, ele foi eleito, ele diz que a democracia é relativa. Ele diz que tem orgulho quando alguém o chama de comunista. Ele diz que a Venezuela é mais democrática do que o Brasil. Ele compara o Gaidó com o Bolsonaro e ele compara-se com o Maduro. Lula, essa comparação não te ajuda, não. O Lula, ele comparou ele com o Maduro e Bolsonaro com o Gaidó. Falei, o Lula, essa comparação não te ajuda, Lula. Mas o Lula não está sinil. O Lula sabe o que está falando. O grande problema aqui que as pessoas não estão entendendo é que uma grande vitória da direita é mostrar ao povo brasileiro que o comunismo é ruim, que o comunismo é do mal. O comunismo deveria ser banido como o fascismo, como o nazismo é banido. Essas duas coisas deveriam ser proibidas do mundo. Então, o Lula, ele percebe que a direita, em pouquíssimo tempo, ela conseguiu abrir os olhos de milhões de pessoas para verem que o comunismo é do mal. Então, a direita começou a mostrar a todo mundo que o comunismo era do mal. A defesa do petista era que o comunismo não existe. Ou seja, os petistas, a esquerda, os globalistas, a sociedade brasileira começou a concordar com a direita. Comunismo é do mal. Só que o comunismo não existe. Entendeu a jogada? Já era uma vitória para a direita. Aí, a direita começou no processo de mostrar, não somente que o comunismo é do mal, mas que o comunismo existe no Brasil. E começou-se a falar de Foro de São Paulo, Foro de São Paulo, Foro de São Paulo. E a esquerda sempre lutou, dizendo que não existe, não existe, não existe, não existe, não existe. Cara, Foro de São Paulo foi criado em 1990 e está aí até hoje. E foi criado para frear aqueles acontecimentos da Europa. O que a Europa aconteceu? A Europa conseguiu derrubar o comunismo. Então, o que que eles abriram ali em 90, no mesmo ano, nos mesmos anos que o comunismo estava sendo destruído, acabado na Europa? Acabaram-se o comunismo na Europa, estava acabando o comunismo no mundo, eles decidiram começar o comunismo na América Latina. Então, esse foi o trabalho. E o Lula, ele confessa dizer ser, ter orgulho de ser comunista. Ou seja, é uma jogada, é uma técnica, é uma técnica psicologia para mostrar, dirá para o povo que comunismo não é mau. Ou seja, ele começa a debater a direita. Ele começa a levar o povo, ao invés de dizer que o comunismo não existe, dizer que comunismo existe, mas comunismo não é ruim. É o que o Lula está tentando colocar. Só que nisso não vai colar. Isso vai ser um tiro no pé e aproxima-se cada vez mais do impeachment. É isso que está acontecendo. Vamos terminar aqui. Por que estelionato eleitoral? Porque na eleição de 2022 discutiu-se muito poucos as propostas. Discutiu-se basicamente democracia. E o Lula era o candidato que representava a esperança de redemocratização da normalidade democrática do país. Muita gente que xingava Lula de ladrão votou no Lula por conta da democracia. Muita gente que não gosta do PT, acha o PT um partido ruim, votou no Lula por conta da democracia. Muita gente que detesta Lula, PT e esquerda, votou no Lula nessa eleição porque do outro lado estava alguém muito parecido com Maduro. Alguém que relativizava a democracia. Durante a campanha eleitoral, a maior reclamação do Lula e do PT foi o que eles chamavam de falsa equivalência. Não pode colocar o Lula equivaler com o Bolsonaro porque o Lula está no campo democrático, o Bolsonaro não está. Então diante disso tudo, o Lula vir agora e relativizar o que é democracia, ele está dando um tapa na cara, por exemplo, de todas as pessoas que reagiram quando o Bolsonaro fez a reunião com os embaixadores e teve aquela movimentação da sociedade civil em defesa da democracia. Ele fala tapa na cara, eu lembro disso aqui, quando ele fala tapa na cara, os petistas nos grupos de WhatsApp essa semana. ó. Ó. Vai tirar na aí, vai tirar na aí. Ah, meu Deus do céu, quero dar uma passagem. Mas você vê, pessoal, então essa foi a jogada. A jogada é que eles sabiam que o Lula é corrupto, sabiam de tudo isso. Então a Globo, os globalistas, os tucanos, a direita limpinha, os liberais, eles tiveram que esconder o fato de que o Lula era tudo isso, não falar sobre isso. Você vê que, olha só a estratégia, entenda a estratégia. Nós não podíamos dizer que Lula era amigo do Maduro. Nós não podíamos dizer que Lula era amigo do Ortega. Nós não podíamos dizer que Lula era amigo do Putin. O Lula é grande amigo do Ortega, grande amigo do Putin, grande amigo do Maduro. O Lula luta por essas três pessoas. Por que a gente não podia falar sobre isso? A gente até podia falar de outras coisas. Nós até podíamos chamar o Lula de bandido. Nós até podíamos falar que o Lula era corrupto. Mas nós não podíamos associar o Lula ao fascismo, aos ditadores, ao comunismo. Por quê? Porque tinha que ser uma visão única. A jogada dos globalistas era, só o Bolsonaro pode ser visto como fascista. Porque essa vai ser a forma da gente manipular a população brasileira a votar contra o fascismo, contra o genocida e votar no outro. Ainda que o outro seja um corrupto. Ainda que eles não gostem do outro, eles vão votar para o outro por causa que esse é um fascista. Entendeu a jogada? Essa foi a jogada. E olha só, tem mais aqui. Vamos ver essa aqui. Tem mais aqui para a gente poder terminar. Galera, não esqueça de dar o joinha se você não deu ainda. E a gente, no final, vamos falar a porcentagem. Olha isso aqui. Fale mais, Lula. Quanto mais Lula deixa vir à tona aquilo que de fato acredita, mais claro fica que está na hora de encerrar o seu siglo na política. Olha isso. Lula precisa ter regra solta para falar. É preciso abrir mais e mais espaços para que ele se expresse em toda liberdade. Quanto mais Lula fala, quanto mais deixa vir à tona aquilo em que de fato acredita, mais claro fica que está na hora de encerrar o seu siglo na política. Isso aqui, aqui você vê na Globo dizendo que o Lula vai ser, se ele não parar, ele sofrerá o mesmo que eles fizeram com o Bolsonaro. E aqui eles dizem claramente sobre o impeachment. Encerrar o siglo político. Mas agora que o Bolsonaro está fora do barário, eu acho que essa probabilidade sobe aí talvez para 20%. Eu diria que Lula hoje, nós temos que ver os mais acontecimentos, isso pode subir, nós temos que entender que o impeachment é igual um jogo de futebol. As pessoas só querem gol, as pessoas só querem impeachment. Mas as pessoas não entendem que para que o gol venha a sair, tem que haver uma jogada. As pessoas não entendem que para que o impeachment venha a sair, tem que haver a jogada. Tem que haver povo na rua, tem que haver a continuação das cagadas do Lula, tem que haver movimentação no Congresso e no Senado, na Câmara e no Senado. O Lira e o Pacheco não podem mais se reeleger. E o Lira e o Pacheco não podendo se reeleger, nós poderemos escolher presidentes que poderão facilitar ou aumentar essa probabilidade do impeachment do Lula. Então, o impeachment do Lula fica mais próximo. Mas ainda não está lá. Precisaremos lutar mais, precisaremos nos unir mais para que isso aconteça. Mas vamos lutar nesse caminho. Vamos tentar eleger um presidente da Câmara e um presidente do Senado que estarão abertos para o impeachment do Lula. Então, Deus abençoe a todos vocês, que vocês tenham um dia maravilhoso, que coisas boas aconteçam na sua vida. Não se esqueça de assistir os nossos vídeos que colocamos todos os dias, seis da manhã, quatro da tarde e às vinte horas. Deus abençoe a todos. Te vejo amanhã. Tchau, tchau.